Música E aqui demais, gente É um trapézio, tipo circo Olha que demais Uma foto aqui no trapézio Se eu tivesse muita coragem Já estou com o coletinho na mão Vamos fazer um stand-up Delícia Olha quem já está ali Eba Vamos, Flamir Ah, eu adoro, gente Vamos lá Vim almoçar Agora eu vou voltar para a piscina Encontrar o pessoal E daqui a pouquinho começar A arrumação, look, maquiagem Que o casamento é hoje Amor, estou sem ideia Para fazer a make Me mandem inspirações? Eu não queria fazer uma coisa muito forte, não Eu queria fazer uma coisa mais tranquila Mas com brilho E aquele glow que a gente ama Meu vestido é rosa E aí? Help me! Help me! Help me! Olha a coisa mais linda Dormi o dia inteiro, gente E aí, Gabi? Dá tchau Tchau, Gabi E aí? E aí? Vamos ver Vamos ver, vamos ver Vai, vamos ver Oi Oi É o bananinha agora É igual meu público Olha, mas não ri É Wesley, amor Não está nem aí para você Ó Vamos fazer o teste? Manda beijo, amor Faz Gabi Manda beijo ali, ó Ó Que é o papai Olha o passarinho, Gabi Ele riu? Riu Ah Coisa linda Uau Deixa eu dar um pouquinho de spoiler para vocês Ó Make com muito brilho Esse brinco deuso Para combinar Com esse vestido maravilhoso Que eu vou mostrar já já La Marie Eu estou apaixonada Ela montou toda a produção para mim Gente, olha a bolsa Olha essa bolsa Coisa mais princesa Essa bolsa Eu estou apaixonada Boa noite Que eu vou mostrar E aí O que é? Irmã? Tudo bem Queremos O que é? Pai O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Piscininha amor, piscininha Como a gente perdeu o café da manhã, eu fiz um pratinho ali com os petiscos Pra Flavinha Aí tem cenoura, ovo, queijo e molho rosê Será que ela vai gostar ou vai mandar? Gostou amor? Aí É muito legal esse hotel que a gente está né Fernando? Tem vôlei, tem trapézio, tem stand-up do Maurício Meirelles ali embaixo Maurício Meirelles está fazendo stand-up lá, mas não tem ninguém Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês E agora, aqui no circo, com vocês, a mulher barbada Aí amor Nossa, está sensualizando ali, olha o fotógrafo Vocês falam, meu, como é que vocês tiram aquelas fotos de baixo? É o Toquinho que faz Por isso que fica animal Meu, olha que louco, aqui tinha uma prainha Tinha um pouquinho aqui, açocava, DJ Sério, Fê? Aqui açocau Você descia aqui, olha, e tinha uma prainha Olha o que subiu a água Que louco, né? Um ambiente, né, mano? Fica jogando latinha Estou aqui no stand-up paddle E ok, não me deixa Nem eu longe Ele não sai de mim, cara Chato Expectativa Realidade Realidade Sai daí, Toquinho Olha a bicicleta Toquinho está aqui Olha a bicicleta, Toquinho Vai de bike É isso que eu falo pra vocês, homens Fiquem prontos antes de suas mulheres E não atrasem para o evento É verdade, amor? Não, você sempre faz isso É, eu me atrasei um pouquinho, gente Eu vou mentir pra vocês Eles vão casar na capela daqui Que é um lugar muito bonito, falaram, né, meu amor? Lindo, lindo Já tem nosso lugarzinho reservado Bora? Amor Oi Eu acho que a gente não está tão atrasado assim Posso contar o segredo, amor? Esqueci a gravata Em casa, né? Mas acho que está indo bem, ó O look sem gravata Faz o despojadão Estou fazendo despojadão E ainda hoje tem show do Open Fire Então a gente já chega Vocês vão ver a roupa que eu vou estar daqui a pouco Né, amor? Gatíssimo Amor, você está me zoando? Não, você vai estar gatíssimo, né, ó Olha que lugar bonito Um e-mail Ixi, gente Vamos, Toquinho, vamos? Já, já Vai começar a cerimônia, ó E aí, 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 vai começar a cerimônia, ó Você não tem um minuto de sossego, cara, você quer ser veio aqui na porta. Velho, posso falar um negócio aqui? Vai dar pra mim, cara. Para quem estiver de bobeira em São Paulo, hoje tem show de Maurício Meirelles. Tiago do Renan Sanz, 11h59 da noite. Não percam. Ele não me seguia, seis anos de amizade. Como assim? Ele é sem show. Ele não me seguia, seis anos de amizade. Ele não me seguia, seis anos de amizade. Um dos melhores DJs do Brasil. Manteiga, qual é o segredo de uma boa festa? Ele não me seguia, seis anos de amizade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí